Bom dia, bom dia Brasil, bom dia Itália, são 7 e 35 da manhã, bom dia, são 7 e meia, agora eu acordei agora, vou acordar as crianças e agora começa o meu dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, coda mama, já tá pronto, é? visso antes, vai? A mura conta, ok, tá um bote, eu chego, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu filho preparando a mesa. Meu Deus. Aqui todo mundo tem que ajudar. Começa a história. Criança não faz nada. Pedro tem 4 anos. E Júlia tem 10 anos. E agora Pedro, os pratos. Pedro. Vai pegar os pratos. E com os pratos lá, mama? E com os pratos lá. Eu vou fazer vocês prepararem a mesa. Júlia, abre aí pra ele, mama. Vai, Pedro, botar a tábola. Ô, meu Deus. Muito bem. É assim que se trabalha, criança. Como é essa história? Pedro é muito bonzinho. Ele sempre me ajuda. Sempre, sempre. Quando eu trago as compras, ele sempre quer trazer. Quando eu tô botando a mesa, ele me ajuda a botar a mesa. De pequenininho, ele já me ajuda. Tá fazendo as contas. Quem é de lá, quem é de cá. De que é aquele lugar lá? É de Pedro ou de Júlia? É Júlia. E de Pedro, cadê? Cadê os copos? Já botou? Bello, bello. Questo é de la mama. Questo é tuo. Não, questo é mio. Questo é tuo. Questo é tu, pá. Questo é minha mama, mama, mama. É teu amigo. Agora que você já botou a botar a mesa. Ah, mas vou pra não, não. Não é hora de comer, não. Não é hora de comer, não, Júlia. Pedro, não. Não, não, não. Não, não. Pedro, não. Não, more. Vem cá. Vem dar tchau. Tchau. Vai botar lá e venha dar tchau. Tchau. Ô, Pedro, venha cá. Vem dançar, Pedro. Pedro. Vem dançar, venha. Vai. Vai. Vai descendo até no chão. Vai dançando, vai dançando até o chão. Vai, vai. Vai, mamãe. Vai dançando até o chão. Pode. Sim. Vai. Pega na bundinha. Pega na bundinha. Vai, 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 vai. Pode. Sim. Sim, amor. E vai, 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 vai. Vai até no chão. Vai, vai. Vai até no chão. Vai, Pedro. Vai, vai, vai. Vai até no chão, chão, chão. Não é tartaruga, não, Pedro? Vem até no chão, chão. Vai, Júlia. Não. Quero ver quem dança melhor. Tu ou Pedro? Eu. Quero ver Pedro dançando até o chão, 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 chão. Não. Pedro vai descendo até no chão Pedro vai descendo até no chão E tchau, gostaram? Tchau Está tudo belo Se vocês precisam que botar mesa Para janta, me chame Diga aí Vai Pedro Ah Pedro Deve fazer uma foto, vocês dois Pedro, você tem de baixo, deve ser aqui Piano Está ali para fazer uma foto Tieta, dentro, dentro Tieta, dentro Porque, meu amor, guarda o olho Guarda o olho Para a vida Para a mão Se você te comporte bem Eu canto uma música para você Dança até no chão Tieta, dentro, dentro Obrigado.